Eu pensei que eu estou muito à vontade aqui neste lugar. Tanto que não me esqueça de colocar de pé nesta noite. Tem um versículo, uma passagem da Bíblia que eu gosto muito. Que fala sobre a descenda do Espírito Santo. E diz que estavam todos únicos no mesmo lugar. E de repente, dentro do céu, um som meia-mente brilhou e chegou naquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi uma, foi dois, não foi três. Todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre aqueles que aquelas pessoas estavam aqui no lugar. E eu acredito que o Espírito Santo está aqui neste lugar também. E é o que a gente tem a sua vida nesta noite. Mas eu vou dizer que o Espírito Santo quebrancou o seu coração. Porque o Senhor gosta de coração quebrantar e conflito na presença dele. Amém? E eu trago um abraço do meu pai, da semana, da minha mãe. E eu sinto que eu estou muito feliz. Porque o Senhor gosta de me abraçar com eles. Eu só penso em uma vitória. Mas ela te fecha os teus olhos. E deixe o Senhor e sente alto o seu coração. Veja o Deus. Você dá vontade de glorificar, dançar, de saudar. E o que as mãos façam. 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 E nós estamos aqui. Nós pedimos a ti. Vem óbvio. Vem óbvio. Neste destino o céu. E o desejo é sentir. Eu vou te sentir. Nós estamos aqui, nós sabemos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Neste lugar, meu desejo é sentir Eu vou ler, eu vou ler Então vem me inspirar Seu coração, meu meu altar Eu não fiz o sol do céu Eu sou a glória, vou me amar Então vem me inspirar Seu coração, meu meu altar Quero ouvir o sol do céu Seu coração, meu amor Quero ouvir o sol do céu Quero ouvir o sol do céu Nós estamos aqui, nós sabemos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, Senhor Vem, é esse lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me sentiar, teu coração é o meu altar Eu ouvi o sonho de Deus, tua glória Então vem me sentiar, teu coração é o meu altar Eu ouvi o sonho de Deus, tua glória Então vem me sentiar, teu coração é o meu altar Eu ouvi o sonho de Deus